e aí seus olhos beleza então a gente hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês tá bom espero que vocês gostem a segunda parte do caufa e duvido fora aquele tanque de guerra lá que foi horrível agora consegui passar eu tentei antes de gravar pra vocês a mostrar tudo então vamos lá vou mostrar tudo pra vocês exclusivos exclusivamente o 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 Isso é o que você está fazendo! Isso! Isso é como lê o seu corpo! Chega! 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 Тela V這種 tecnologia Chega! Meu Deus Dimentão! Meu Deus Dimentão! N determinado momento é vergonha! Meu Deus Dimentão! O que é isso? 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 O que é isso?